Fala pessoal, bom dia, beleza? Eu vim apresentar para vocês mais uma unidade no Edito Residencial Refinado. Dessa vez, o apartamento 803, o 8º andar dessa coluna aqui, esse aqui de cima. Como vai conhecer, apartamento muito bem localizado. Vou andar um pouquinho na rua com vocês aqui, em direção à praia. Você vê que é uma reta, de fato, uma reta de 200, 250 metros até a Praia do Morro e tem todo o comércio local, tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para vocês verem o que tem no entorno. Melhor, não vou acelerar não, vou andar normal, vou conversando com vocês, para a gente bater um papo, né? Esse primeiro cruzamento aqui é a Avenida Atlântica. Aqui do lado nós temos a pousada da Azul Atlântica. O nome dessa rua, uma mona, uma rua transversal que vai até a Beramar. E daqui em diante a gente tem bastante comércio, né? É bem próximo também da Avenida Paris, né? Para quem conhece aqui, mora a Paris, sabe que é bem movimentado, tem muito comércio também. Aqui a gente já tem a primeira lojinha. A cidade está na obra aqui, para passar pela rua. Aqui de esquina nós temos a Padreia Repumpida dos Pães, né? Já é a cruzamento com a Avenida Praiana. Aqui do lado da República dos Pães nós temos o restaurante Barandas, Ali mais na frente nós temos o Hulk com a camisa do Galo. É o bar do Galo, né? Um bar tradicional aqui de Guarapari. O povo lá de Minas gosta bastante desse bar aí. Quer dizer, metade do povo de Minas, né? A outra metade não gosta tanto não. Mas dizem que a comida é boa aqui, né? Um bar legal, um bar agradável, família. O bar do Galo tem uma pizzaria aqui do lado, um restaurante aqui do outro. Do lado também, uma reflete só. Contribuidora de bebida. E ali de esquina, com a Beira Mar, nós já temos uma farmácia, né? Então tem todo o comércio. Na República dos Pães você consegue comprar qualquer coisa que você precisar. É uma mercearia, né? Não é só uma padaria. Uma farmácia martese aqui. Chegando na praia, pessoal. Chegando aqui na Beira Mar, na Praia da Orva, na Praia do Morro. Uma reta, de fato uma reta. Então vamos voltar lá pra conhecer o apartamento? Garanto que vocês vão gostar. Tem um lazer completo na cobertura. Vamos lá conhecer aquela oitava, oitava andar. Pessoal, chegamos aqui no apartamento. O apartamento que eu já apresentei pra vocês aqui anteriormente. A gente está no andar mais alto e com uma outra diferença. Esse apartamento tem duas águias de garagem. Vamos conhecer aqui rapidinho. Um vídeo mais rápido pra vocês hoje. Porque essa planta aqui vocês já conhecem, né? Aqui nós temos a integração da cozinha com a sala, né? A sala aqui. E ali fora uma varanda urmer. Essa planta aqui, pessoal, é a planta de número 3. É a planta de esquina. Então a gente tem vista pras montanhas e pro mar. Esse é o espaço aqui da sala, hoje, né? Mas o ideal desse apartamento mesmo, na minha opinião, é integrar com esse espaço aqui. É uma área que vê bastante essa sala aqui, né? E aqui é a missa. E aqui é a missa pela rua e pro mar. Oitavo andar, pessoal, venta, venta com força. A gente consegue ver ali no fundo o mar também, né? O mar da Praia da Cerca. Uma baranda gulmina com toda a instalação já, né? Todos os pontos pra você colocar a sua TV, sua churrasqueira, elétrica. Tudo aqui pra você conseguir facilidade, né? Tudo de aprimor. Aqui a cozinha, né? Pancada pra você colocar o seu cooktop, pra você colocar a sua geladeira. Ali integrado nós temos a área de serviço, né? Que você colocou com a previsão da máquina aqui, né? Sanitário e hidráulico. Ponto sanitário e ponto hidráulico. O tanque já tá aqui. Aqui fica o quadro de energia, né? Continuando. Conhecer o restante do apartamento. Esse é o primeiro quarto. Quarto simples. Quarto que cabe tranquilamente duas camas de solteiro aqui e um armário. Tá bom? Além da previsão da televisão, né? Todos os quartos, pessoal, tem já a instalação pra ar-condicionado. Já foi passada a infraestrutura, né? O cabeamento. Não é só colocar o split aí. Colocar o armário e botar pra funcionar. Não é fácil. A janela ao quadro também da Avenida Copacabana. Aqui nós temos o banheiro social. Lavatório, vaso e espaço pro box. Naquela básica ali, vou abrir pra vocês. Dá pra fora do apartamento. Aqui nós temos uma varanda. E aqui nós temos a ventilação corrente, né? Que tem fora da varanda. Vai cá. Então, uma banheira social que não vai ficar sem circulação de ar, né? E aqui nós temos a suíte. Suíte, o banheiro ali. Tem uma varanda exclusiva da suíte. Espaço bom. Foda o quarto. Sem contar com a varanda, já é um espaço bom. Cabe uma cama grande aqui. Aqui é a varanda. Também é diferente pra rua. Aqui, como eu comentei com vocês, o cabeamento, né? Da máquina de ar-condicionado. Isso é pras montanhas. E aqui o banheiro da suíte. É um banheiro também generoso. Espaço bom. Essa báscula também dá pra aquela varanda que a gente acabou de ver. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Essa situação é muito boa aqui. Fica um banheiro fechado, essa situação. Mas é isso, pessoal. O apartamento é muito bom. Dois quartos numa suíte. Tem duas arantes a dormir. E essa daqui da suíte, né? O diferencial desse apartamento é a vaga de garagem que eu venho a mais. É um apartamento com duas vagas de garagem. Então, tem esse diferencial. Além do lazer na cobertura, né? O prédio tem um lazer na cobertura completo. Eu vou lá mostrar pra vocês já, já. Pra vocês conferirem tudo que tem lá em cima. E é bem imobiliado. Tá bem bonitinho. Prédio recém-entregue. Foi entregue em 2021. Tá na garantia com o construtor ainda. Tá bom? Então, vamos lá conhecer. Mas, já peço aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário e compartilha com quem estiver procurando apartamento novo aqui em Guarapari. Essa é uma excelente opção. Oitavo lugar na Rua Mônica. Uma reta pro mar. Vamos lá no lazer? Conhecer? Vou apresentar pra vocês. Pessoal, chegamos aqui na cobertura, né? A área de lazer na cobertura. Eu vou começar a apresentar por aqui até o outro lado. Tá bom? Aqui nós temos o playground, né? Pra as crianças brincar com esses brinquedos aqui, né? E aqui nós temos a primeira área de churrasqueira, né? Com todo o suporte necessário. Uma cervejeira. Nós temos um frigobarzinho, uma churrasqueira aqui. Uma mesa, né? E todo o apoio ali da pia e tudo mais pra vocês. Subindo essas escadas aqui, nós temos a piscina e a sauna, né? A piscina com essa praia aqui, pra você colocar a sua chese e ficar aqui. Ali nós temos uma sauna que é integrada. Eu vou chegar ali perto, pra vocês darem uma olhadinha. É integrada, você tá aqui na sauna. Ah, eu vou pra piscina. Não sei de sauna. Pula aqui e você já tá dentro da piscina. Né? Continuando. Aqui nós temos outra área de churrasqueira, tá? Outra área gourmet. Churrasqueira 02, ó. Aqui tem todo o suporte também necessário pra fazer o seu churrasco. Tá bom? Pessoal, esse andar todo é um andar de lazer, né? A gente começou lá naquele canto de lá, do outro lado do prédio. Passar por aqui, eu vou mostrando toda a infraestrutura que tem pra vocês, né? Nessas primeiras portas de vidro aqui, nós temos um salão de jogos. Deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto aqui. Um salão de jogos aqui. Vai ser estrutura bacana também. Bem decorada. A televisãozinha ali. Mesa de pebolim ou totó, como você preferir. A mesa de sinuca aqui pra vocês jogarem. Seguindo, nós temos a academia. Não é a academia completa. Outro dia eu postei um vídeo aqui no canal de um prédio que também tem uma academia, né? Pra pessoal, pros moradores. Fazer um exercício no final de semana, ficar parado, tem uns pesos assim, né? Tem umas anilhas, uns aparelhos, uma esteira. E o rapaz falou, nossa, que isso não é academia nunca na vida. Pessoal, se aqui é uma academia com infraestrutura completa, você tem que ir numa academia de fato. Essa aqui é um quebra galho, né? Pra você poder utilizar... Passar um dado nessa porta. Pra você utilizar nos finais de semana, nas férias, né? Pra não ficar parado completamente. Correto? Aqui, nós passamos aqui, nós temos uma brinquedoteca e esse é o salão de festas, né? Uma brinquedoteca também já imobiliada pra que as crianças ficarem aqui. Você tá tendo uma festa aqui, um aniversário, qualquer coisa que seja, uma confraternização nesse espaço que eu vou mostrar que tem mais pra lá também. Você consegue deixar as crianças brincando aqui nesse espaço. Um salão bom, um salão bem imobiliado, bem... De muito bom gosto. Cheio de mesas distribuídas, né? Tem uma churrasqueira ali também. Tem todo o apoio necessário aqui também, né? Bem decorada. Que muito bacana essa luminária aqui, esse pendente. A banqueta pra o pessoal sentar aqui também. E a gente termina mostrando a frase de lazer completa aqui pra vocês com essa vista aqui da Praia do Novo. Como eu falei com vocês, é uma linha reta. É 200 metros a gente tá na praia. A gente tá no topo do apartamento, né? A gente consegue ter uma visão melhor de distância. Só seguir nessa rua aqui, ó. Isso aqui, ó. Chega ali, você tá na Praia do Morro. No quiosque 21, 22. Tá muito bem localizado aqui. Tá bom, pessoal? Deixa seu like aí, comenta o vídeo aí, que isso ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal. 82% das pessoas que visualizam os vídeos aí não são inscritos, né? Dá essa moral pra gente. Todo dia tem conteúdo novo aqui pra vocês acompanharem, tá bom? Então deixa seu like aí, se inscreve, acompanha a gente. E isso dá um trabalho pra fazer, né? E eu gosto. Apesar de tudo, eu gosto. Vocês me ajudam fazendo isso daí. E não curta nada também, né? Mas obrigado aí. Fica com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.